O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda DJ Mandrake, 100% original Bota pra brincar com a anaconda 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 Ela gosta que catuca de vagabrelinho Ela gosta quanto chupa o pico do preto Bota pra brincar com a anaconda 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 Ela gosta que catuca de vagabrelinho Ela gosta quanto chupa o pico do preto Ela gosta quanto chupa o pico do preto A anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Transcrição e Legendas Pedro Negri